Meu povo! Beleza? Bom, vamos aí, vamos fazer mais um vídeo Espero que eu consiga fazer vários aí pra vocês Hoje a gente vai desenhar a Mestre Vibora Do Kung Fu Panda Na realidade a escolha dela Porque assim, não é um personagem tão principal No desenho Kung Fu Panda É assim, claro que todos os desenhos Tem a sua parte no filme Mas ela não seria, se fosse escolher Ter um mestre lá, o Tofu, sei lá Se souberem, põe aí o nome Ou então o próprio Panda Que seria o principal Mas o Panda não caberia aqui Então como o objetivo é ir fazendo um sketch Eu quero que alguma coisa se encaixe aqui E o que se encaixa aqui seria a Mestre Vibora E é ela que a gente vai fazer agora Beleza? É nóis Bom, então vamos nessa Pra você não encaixar aqui nesse cantinho Mas vocês não conseguiram ver o... O procedimento lá do Sonic, né? Então... Mas basicamente eu venho começando aqui Parece que não tá saindo nada, né? Mas eu já tô rabiscando Bem de leve Vou tentar encaixar ela aqui Pra ficar bem preenchido Fica bonitinho, né? Ela é meio triangular, né? Lembrando Eu vou fazer aqui no meu estilo, tá? Então... O objetivo não é ficar tão igual, né? Mas também não pode ficar tão diferente Vamos nessa Essa é mais de longas Ela tem tipo um lacinho aqui, né? Mestre Vibora Mestre Vibora Eu tô conseguindo ver Deixa eu ver Ah, dá pra ver sim Enfatizado aqui, ó Tem quatro pontos Então vou pôr quatro pontos aqui Entendeu? Pelo menos é o que eu vejo Então, assim É o que eu tô vendo aqui, né? Tinha quatro ali Tem mais aqui Aqui, ó Tem uma outra lá atrás Aqui, ó Continua com quatro pontos Mas pega uma outra ali, ó Ó, já dá uma sensação de profundidade lá Parece que é uma rosa Sei lá isso aqui Essa daqui também tem aqui, ó Dá uma sensação de profundidade Esse daqui é como se estivesse lá atrás, né? Bom, por enquanto ainda não tem nada, né? É essa a ideia Tem que ter paciência Vai rabiscando Depois que você vê que ganhou o formato Que daí você... Você vem definindo Se não Se quiser definir Se tentar definir logo de cara Pode ser que já ferre o desenho, entendeu? Olha que cara Ela tem um narizinho meio que... Nariz, né? A ponta aqui Meio pinadinho Vamos ver se consigo fazer Eu falei do mim que eu gosto de uns traços meio quadradão Pelo menos nesse momento, né? Eu tô gostando de uns traços meio quadradão Não sei Até mais tarde, né? Porque assim A questão de... De estilo é muito louco, né? Às vezes você tá... Poxa, não Eu quero fazer uma parada Igual o desenho da Disney, né? Que é tudo redondinho e tal Tem vezes que você quer fazer naquele estilo Aí você... Aí tem vezes que você... Ah, não Eu quero fazer... No estilo mais... HQ, né? História em quadrinho Aí você já dá um... É que depende também Mas geralmente o... O pessoal... O estilo do pessoal que faz quadrinho É bem quadradão e tal Alguns profissionais, é claro, né? Vamos generalizar Então às vezes você quer fazer naquele estilo Aí você já muda um pouco o traço A questão é não se apegar muito a isso, entendeu? Às vezes o cara tá começando agora É falar, não Quero ter o meu estilo Poxa, mas você tá começando agora, cara Você quer já estipular um estilo É meio complicado Porque daí você é meio que já se... Já se pode evoluir, né? Bom... Vamos lá, o Zoyão E vamos lá Vocês viram... Vocês conseguem ver que eu ainda não defini nada aqui, né? Bom... Esse custo dela eu vou fazer saindo daqui, ó Pão Vou fazer meio que passando por aqui Ó, vai ficar legal, hein? Porque daí eu já consegui jogar lá pra cá também, ó E aí a serpente foi uma escolha boa aqui, hein? Porque daí se encaixa bem Hum... Deixa eu ver aqui, ela... Acho que aqui já dá pra começar a definir, né? Tem umas bolinhas aqui, assim, ó Direto com um bique mesmo, né? Pra... É bom não ter muito essa coisa de Ah, poxa, eu não tenho material X É... Então é por isso que eu não desenho Não, pega qualquer coisa, cara Se tiver caneta azul também Canetazinha... Se tiver caneta azul vai também, entendeu? Não tem... Então é só não Bom... Tô analisando aqui Ó Não vou me apegar muito detalhe aqui, tá? Mas se fosse só pegar detalhe Tem detalhe pra caramba aqui, né? Nessa... Nessa caldinha dela só, viu? Bom... Tá? Então aqui eu fiz... Vou trazer aqui... Vamos fazer aqui assim, opa... Vamos fazer aqui assim, opa... Mas lá na referência eu não tenho Então eu não vou fazer Pelo menos na referência eu não consegui ver Deve ter Aqui eu vou fazer um... Um leve volumezinho aqui, né? Pã... Vamos fazer assim também, opa... Vamos ficar tão certinho também, né? Hum... Tá mó solidente a bichinha Bom... Vamos lá dizer aqui... Tá... Tá começando a ganhar volume, né? Então... Você viu? Aqui tá meio que marcado, né? Era pra ser aqui Eu joguei mais pra cima E vamos que vamos É só não definir Se eu não definir ele Completamente Não vai ficar tão... Depois quando eu passar A caneta mais escura Meio que vai sumir Basicamente, né? Bom, aqui vem os olhos dela Aqui, ó A pálpebra Aqui eu tô dando Uma diferenciada Do jeito que é lá, hein? Hum... Pegando aqui na ponta Deixa eu ver se tá gravando aí Tá gravando Ó, na teoria Esse olho aqui, ó Ele tem que ser um pouquinho menor, né? A questão de perspectiva, né? Você fala Pô, Joca Mas não... Não tá, né? Aí você vem mexendo aqui, ó Até ficar um pouquinho maior, né? É pra perspectiva, né? Você imagina O que é que eu posso mostrar? Só pra vocês entenderem A perspectiva Ah, sei lá Vamos lá Aqui, ó Por exemplo Minha mão, né? Ó Vou fazer um olhinho aqui, ó Né? Outro olhinho aqui Acho que vocês vão conseguir entender Ó Beleza? Pra vocês entenderem O lance da perspectiva Aqui, né? Tá o olhinho, né? Aparentemente Os dois olhinhos Tá do mesmo tamanho, né? Mas se eu faço assim, ó Ó Ó Tá vendo, ó Dá a impressão De que ele é maior Ó Tá vendo, ó Quando eu aproximo assim, ó Isso é o lance da perspectiva Aí se para assim Ele tá reto, basicamente Tá? Entre aspas Só pra vocês entenderem Esse lance aqui, né? Da perspectiva Perspectiva é um lance Que é complicadíssimo Assim Eu não posso dizer Que, ah, eu sei Eu manjo da perspectiva Não, eu sei A teoria ali, tá? Como eu tô focado em caricatura Eu não Especificamente Eu não desenho muito Prédios É claro que a perspectiva Não tá só em prédios, né? É É É um geralzão, né? Basicamente Perspectiva Ela Ela tá no personagem É qualquer coisa, né? Mas Onde se usa mesmo Pesadamente É na Quando você começa a fazer Prédios Casas E tal É o bicho Pega Colocar um olho Meio aqui Assim Hum Bom Essa diferença aqui Não mostra A língua dela Seria legal A língua, né? Deixa eu ver aqui Se eu Deixa eu ver Ah, ela quase não põe A língua pra fora Essa cobra aqui Deixa eu ver Se tem algum aqui Que ela Ela esteja mostrando A língua Bom, tô achando não, né? Vai ficar sem língua Essa bichinha É ruim Se as vezes eu coloco Quebra a característica Eu não lembro da personagem Exatamente Se ela fica Ah, ela não mostra Muita língua aqui Ah, então Não vou pôr não Acabei Acabei perdendo tempo aí O vídeo vai ficar mais longo Mas basicamente Mas basicamente é isso aqui Ela tem uma manchinha aqui No cantinho Tem uma Não é bem uma mancha É um sinalzinho Assim, né? É das marcas, né? A cobra mesmo Basicamente é isso Tem a marquinha Vocês viram que Até agora Na teoria Eu não tinha Não desenhei nada, né? Vocês estão vendo aí Ó Na teoria Eu não desenhei nada, hein? Então agora Vamos definir Pra Pra parada ficar legal, né? Colocar a pupila aqui Essa pupila aqui, ó Esse trem Ele muda, né? Ele muda De acordo com Com o sol Ou outras coisas As vezes também Mas geralmente Eu não sei exatamente Eu acho que quando Tem sol Ele abre Ele fecha, né? Isso aqui, né? Que é a pupila Não sei exatamente Não sei exatamente Quando que ele Quando que ele abre E quando que ele fecha, né? Então ele fica Isso aqui pode ficar maiorzão Às vezes dá aquela expandida Que geralmente Que geralmente Ele tá Tá ligado À questão Da iluminação, né? Que é pra pegar Um foco melhor Então se tá mais escuro Ele meio que abre Pra poder Pode ser isso, né? Pode ser que Quando abre Se vocês souberem Dá uma comentada Explica a teoria aí Mas Me parece que quando Quando tá escuro Ele abre Eu acho que é isso Pela lógica É Quando tá escuro Ele abre mais Pra poder Captar melhor a imagem, né? Aí no claro Ele diminui E por que não precisa Captar tão bem a imagem Vocês entenderam aí? Então Às vezes o cara Pra Às vezes faz ele Um padrão Sempre e tal Mas é bom saber, né? É aquela informação Desnecessária Vamos lá Deixa eu conferir Uma imagenzinha aqui Bom E vamos nessa Vamos Definindo agora, né? Já viram? Fiz o olho aqui, né? Bom Vou definir A parte de fora aqui Vou colocar a minha mesa Aqui pro canto Aqui Senão fica ruim Aqui pra pegar Bom Já vou começar A definir Tá vendo aí, né? Ah Fiz uma definição aqui Vou subir aqui Essa parte Como se fosse a boca Da lá Agora aqui Aqui mora A tensão, né? Da coisa Quando você vem Definindo e tal Aí tem que Tem que ser Um pouco preciso Já tem que Tá ciente Do que vai fazer, né? Então Mas aqui Eu tô fazendo Com caneta Direto com caneta Pra quem tiver Fazendo com Com lápis Que é o que eu aconselho Pro começo, né? Eu faço aqui Com caneta Pra vocês verem Que Ah, poxa Mas É mais Pra questão De mostrar A simplicidade Do material, né? Às vezes a pessoa Fala Ah, não tem um lápis Coinor Da vida Que é uma marca Não sei de onde é Mas não é do Brasil E tal Precisa dar uma pesquisada Aí Dá uma E manda aí Se quiser comentar Pode comentar Mas por exemplo Coinor É bem carinho Assim Pra gente aqui Do Brasil Então Um pouquinho Eu acho Um pouco salgado Então Eu pego a bica Aqui mesmo É claro É aquela, né? Depende do que você Vai fazer, né? Aqui eu tô falando De um sketch, né? Um sketchbook Uma coisa pessoal Outra coisa É quando é uma empresa Você tá falando De empresa Você não vai entregar Um trabalho Rachurado, né? A não ser que seja Proposta Que o cara queira Um trabalho Todo meio Rachurado Assim Então Depende muito Pra quem que é E o que a pessoa Quer, né? Aqui eu tô Querendo fazer Uma coisa simples Então Na paciência, né? Às vezes o cara quer Faz um desenho Fantástico Em Em cinco minutos É aquela aqui Por exemplo Caricatura Eu faço mega rápido, né? Cinco minutos E tal Mas é que a proposta É essa Tem que ser rápido, né? O lance É dar a caricatura Em evento, né? Que eu quero dizer Pode fazer uma caricatura Demorada também De uma hora Duas horas Três horas Quatro Já tá começando É o formato, né? Tá Agora eu posso definir, né? Agora eu tô definindo Porque eu já sei O que eu fiz, né? O zóio dela Olha Uma parada Muito louca, gente Então assim, por exemplo Se eu O olho é legal Você fazer assim Por exemplo Se ele tá Se esse olho Tá meio que no cantinho aqui Se você meio que fizer Espelhar não Porque se espelhar Ele fica Zaro aí, né? Se você fez isso aqui Você joga pra lá Ele fica bem Aí ele fica Parece que ele tá conversando Entendeu? Tem Tem uma lógica Se você faz um muito aqui E o outro aqui No meio Fica meio, né? O olho fica meio tortinho É, cara Tem personagem que tem o olho Meio tortinho mesmo, né? Mas não é o caso dessa daqui Definindo aqui Bem na paciência aqui Como eu falo, né? Tem que ser tranquilão É quiz Engraçado Ela não tem as escamas Muito em evidência aqui, né? Vai até ganhar formato Esse cantinho aqui Vocês estão conseguindo ver, né? É Aqui ela tem um desenho bem legal Nessa região aqui, cara Ela tem um negócio aqui Tipo uma patente Parece patente do Um negocinho que fala que Os caras dele Acho que é militar, né? Vê se tem um símbolozinho Que é meio Aparece aqui Tô viajando Vou dar uma pesada na mão aqui, ó Até esse aqui Aqui não é escuro não Mas eu vou dar uma enfatizadinha aqui, ó Tá lá atrás, né? Então eu vou manter Beleza Tá começando a ganhar formato A parte de baixo da boca Bom, vou fazer a língua não Porque ela não Pelo menos nos desenhos Eu não vi ela com a língua pra fora, tá? Já que ela é uma Serpente sem língua E eu ponho a língua Aqui eu já vou começar a dar umas Umas fantasiadas aqui, ó Fazer umas marcações aqui Opa, deixa eu definir aqui Mas geralmente eu gosto de De preencher tudo primeiro, né? Mas depois eu venho com rachura e tal Jogo uma sombrinha Coloca o nariz dela aqui, ó Esse nariz é fácil, hein? Hum Bom, vou deixar escurão Deixa escurão, vai Bom Aqui eu posso jogar meio que uma sombra também, ó Só marcação, hein, ó Só marcaçãozinha, ó Hum Agora estou fazendo a marcação do que eu vou querer sombrear Eu vou fazer uma sombra simples também Você viu o que a galera faz aí com Um lápis, meu É absurdo, assim, esse bagulho Fora do normal Ó Aqui, como eu falei, né? Vou fazer uma parada É esquete Você fala, pode tudo Aqui pode tudo Bom Aí, ó A parte de baixo Vou respeitar uma aqui Estou vendo uma luzinha ali, ó Vou manter Sempre referência, pessoal Para fazer um trampo legal, legal mesmo Tem que ser com referência Senão 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 o bagulho não fluia Não sei o que Senão, já Já tem estudado muito o personagem, né? É raro eu não usar referência Tem que ser com referência Minha sombrinha e tal Opa, está apagando aqui Minha referência Quem tiver dúvida aí Vai mandando algumas coisas aí Que eu puder responder Eu vou respondendo aí, pessoal Comentem Se inscrevam aí no canal Porque daí O YouTube vai avisando vocês, né? Quando tiver vídeo novo Meu intuito é fazer Fazer vários vídeos, né? Por isso que eu deixei algo bem Bem aberto aí, né? Em questão de ideias e tal Eu vou querer desenhar de tudo um pouco Ó, tem uma sombrinha aqui, tá? Ó, tem uma sombrinha aqui, tá? É o estilo que eu faço a sombrinha Pego lá e venho até a ponta Pego e venho até a ponta Pego e venho até onde eu quis Até onde eu marquei, né? Bom, vamos chegar até aqui, ó Pronto O que mais? Deixa eu ver Aqui, ó Ela tem uma Ela tem uma marquinha de luz Bem aqui no olho Então vamos fazer Vamos fazer porque dá uma enriquecida É como se essa região aqui Fosse um pouquinho mais, né? Em questão de volume É como se ela tivesse um pouquinho mais na frente, né? Então Aí ela fica com um brilhinho, né? Então aí você vem aqui, ó Deixa eu manter o sentido aqui Essa coisa aqui Você pode manter o sentido Pode cruzar também Isso aí é O desenho é muito pessoal, né, gente? Tá muito o que você quer fazer Não é bom ficar muito apegado a regras, não Caramba, o vídeo vai ficar longo, hein? Achei que ela fosse ser mais rápida Não Eu vou começar a dar uma definida aqui E parar de falar Bom pessoal, a maioria dos vídeos aqui Vão ser ser editar Basicamente, viu? Vai tentar fazer uma coisa Meio diretona A parada de edição é complicada Isso aqui é tipo um sombrinho aqui, hein? Peguei lá na ponta e venho descendo Então é isso Basicamente é isso Só conferir mais alguns detalhezinhos aqui Deixa eu ver a imagem aqui Sempre bom ir conferindo as imagens, né, pessoal? Bom, ela é um vejinho claro aqui, né? Eu devia ter respeitado um pouco mais aqui A cabeça do pica-pau Vai ficar irritado depois aí Fica pós-esperitão, né, bicho? É o malandrão Bom, aqui eu vou jogar uma sombrinha também Acabei de definir isso É pã, marquei Aqui é pã, marquei E aqui, marquei pra lá Bom, vou jogar aqui, ó Pã, 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 pã Mesmo esqueminha dos outros Pode ser um pouquinho mais escuro, né? Tá mais lá atrás, né? É igual esse outro aqui, né? Depois fica meio que intuitivamente, né? Depois que você faz umas duas mil vezes Zoeira Mas desenha prática, pessoal Não tem segredo, não Tem um desenhista Eu acho que é da Disney, cara Um dos professores da Disney lá Eu acho que é O Atstamfield Ele fala alguma coisa Eu não vou saber exatamente Mas ele diz que cada pessoa tem Tem, tipo, coisa de Dois mil desenhos ruins dentro de si Entendeu? Então Só precisa colocar Esses desenhos ruins pra fora Então é basicamente isso Pronto, eu já coloquei Um, dois, três, quatro Pronto, eu tô no quinto desenho ruim Já fui longe, então, hein? Bom, aqui eu vou jogar Fazer igual eu fiz no Mickey E aí, Danaro Vou mudar o nome dele pra Mickey agora, né? No Sonic Ó Dá uma rachuradinha aqui, ó Bem direto Tá vendo? Só o cantinho da caneta E deixa só o pezinho, hein? Quase só o peso dela, né? E daí você tem que ir pegando esse Esse macetezinho, né? Aí você consegue, ó Fica mó legalzinho Ah, tem aqui nessa parte do olho também, ó Ele tem uma luzinha aqui, ó Nesse canto Então vamos Vai lá, vai lá, vai lá Pegou, desceu Pegou, desceu Pegou, desceu Pegou, desceu Pã, pã, pã Aqui também, ó Já era É lá no outro não tem Esse tem Pã Nossa, até a parte branca Esse daqui é branco, hein? Esse cantinho aqui da boca dela É claro, né? É clarinho Quase branco Mas não fica branco, puxa Mesmo assim, ó Mesmo nesse cantinho Os caras Jogam uma sombrinha Aí Já me faz compensar um pouco mais isso aqui, ó Deixar um pouquinho mais escuro, né? Pô Mas ele não é branco Sério Então O verde tem que ser um pouquinho Se você pegar a imagem E jogar ela em tons de cinza Você vai ver que o verde Ele vai representar Ser mais escuro que Que o amarelo, por exemplo O amarelo Ele é um pouco mais claro É que depende também Do tom do amarelo, né? Se o amarelo com Um pouco de tinta preta Ele vai ficar aquele amarelo Meio mostarda, né? Cara, até o branco do olho Eu demorei bastante Pra 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 analisar isso Tipo, pra perceber E tal Que Até o branco do olho Às vezes Ele Ele deixa de ser branco Quero dizer assim Ele é Ele fica meio Assim Ensinzentado Assim, sabe? Tem um Ele tem uma variação De Tonal de cinza, né? Tem uma variação Aí Bom Aí Aqui é claro Lá, né? Na imagem Vamos lá Mas vamos analisar aqui Sempre olhando também a referência Eu vou olhando a referência Bom Agora aqui, ó Vou dar uma Vou dar uma pesada na mão Uma pesada na mão Cadê o pé? Pesada na mão Bom Aqui eu vou Pesar um pouco mais Aqui Porque assim Como que se Essa parte Tivesse mais na frente Então tem 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 até Tem até isso Se a gente for parar pra 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 querer fazer uma parada Muito louca mesmo O negócio fica doido Você não Larga o desenho nunca Né? Então tem Tem um pouco disso Se você se apegar Mesmo ao desenho Você não larga ele não Você fica ali O que me fez O que me fez Desapegar um pouco disso É a questão de 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 Trabalhar com o desenho, né? Então Quando você passa A trabalhar com o desenho Você precisa entregar o desenho Aí já tem outros Tem outros desenhos Pra entregar Então assim Você precisa chegar Num nível Meio que baixa Né? O suficiente Porque senão Você Você não larga o desenho não Vamos jogar uma sombrinha Aqui também Ó Um pouco mais escuro Eu acho que a gente já consegue Finalizar Lembrando Lembrando pessoal Aqui não é exatamente Conforme a referência Né? Vai ter Vai ter pessoas que Vão falar Ah pô Mas não tem nada a ver com Esqueci o nome da bichinha aqui Pô Não dá A cobra do Kung Fu Kung Fu Panda Esqueci o nome dela Não tá achando não Cadê? Eu tinha visto Mestra É mestre Parece Cadê? Víbora Víbora É isso? Mestre Víbora É isso mesmo Essa é a mestre Víbora Parece meio capoeira, né? Mestre Víbora Mestre de capoeira Deve ter algum mestre Víbora, viu? Bom pessoal Aqui já é um resultado Que já Pra mim já Vou jogar um pouquinho mais aqui De tonzinho Cinza Mas já Já me agrada aqui Pra questão de sketch aqui, né? O que eu gostaria de fazer Eu acho que ficou legal aqui Se fosse de voltar atrás Eu talvez respeitaria um pouquinho mais aqui Eu acho que não Tá bom também Aqui no cantão Depois eu vou Colocar alguma Alguma parte escrita e tal Né? Fica legal Escrever alguma coisinha aqui Pra tipo Simbolizar que é Sei lá Desenhos, né? É claro, né? Meio que óbvio Mas é isso Basicamente Esse é o resultado final Né? E essa paginazinha do sketch Tá ok Eu curti Quem gostou Dá um like aí também Pessoal Então é isso Até o próximo Se Deus quiser Abraço Tchau Tchau Tchau